Amores, tô aqui com a Má, alta do tratamento, meu Deus, que dente linda, não resisto, não resisto. E claro, como vocês querem sempre, eu acho que quem tem que falar a experiência que teve aqui, ó, 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 fala Má, fala tudo. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu moro em Santo Amaro, muita gente que conhece, e é longe, né? É longe demais, eu vou te contar uma coisa. Eu fui nas clínicas lá perto onde eu moro, e não me senti confortável, né? Aí, fiquei em casa dando uma fuçadinha, encontrei a doutora Lu no Insta, comecei a segui-la, e fui vendo os depoimentos das pessoas, fui vendo como ficaram felizes e insatisfeitas os clientes, né? E eu falei, pronto, eu fiz uma, eu liguei, fiz uma avaliação e vim conhecer. Gente, chegando aqui, eu me senti tão acolhida, foi maravilhoso, gente. Aí, eu me senti super acolhida, me senti super à vontade. Então, a doutora Lu me explicou todo o tratamento, como que seria, o que eu tinha que fazer, tudo direitinho, né? Me senti tranquila, me senti confortável, confiante. Gente, e aí, gente, começamos o tratamento, e hoje eu tô finalizando, tô super satisfeita. Tá linda! Fiquei maravilhada! E outra coisa, gente, eu queria agradecer todos os profissionais dessa clínica, que são maravilhosos, gente. Eu passei pro doutor Walter, né? Doutor Walter. A doutora Priscila, e por final, a doutora Rosana, que são, nossa, profissionais maravilhosos. Então, eu queria convidar vocês pra conhecerem a clínica. Eu mesma já falei pros meus amigos e eu já indiquei. Tem um amigo que falou assim, Cidinha, vou tratar na clínica que você tratou. Ai, que linda! É, então, e aí, venham mesmo, gente, façam uma visita, façam avaliação e venham, vocês não vão se arrepender. O trabalho é maravilhoso! E você tá se sentindo super feliz! Super feliz, gente! Eu tô feliz! Eu tô, eu tô, eu tô. Olha isso, tá maravilhosa. Muito feliz, eu sou muito grata a vocês, viu? Vocês todos aqui, começando lá da recepção das meninas, até todos os profissionais que eu passei, vocês são maravilhosos, estão de parabéns. Eu que agradeço. E a gente é super satisfeita. Imagina, eu que agradeço a confiança de ter vindo, de ter vindo de Santamaro pra cá, que nós estamos aqui na região leste, mas o acesso é bem fácil também. Fácil, gente, eu peguei, eu venho de metrô, então, metrô é super fácil, eu pego a linha azul, depois eu desço e pego a linha vermelha que vem direto. Já sai aqui na borda. É, aí eu fiz diferente das últimas vezes. Eu peguei um ônibus até a bandeira, de lá já peguei a linha vermelha direto, super mais fácil. Já tava aqui. Já tava aqui. Já tava aqui aos nossos cuidados. Exatamente. Entregue totalmente. Mas muito feliz, gente. Tá maravilhosa, maravilhosa. E eu que agradeço, meu irmão, aqui mais pra cá, nesse verão em mais. E eu que agradeço a sua confiança. É maravilhoso, só de ver essa sua alegria. Nossa Senhora. Se a gente sai todo mundo satisfeita, nossa gente, eu acho que não tem preço isso. Não tem. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem, não tem. E o mais importante que eu falo é o acolhimento, gente. Como a gente se sentiu querido, sabe? E amado por essa família linda, maravilhosa e todos os profissionais que eu já falei. Com certeza. Ninguém brilha sozinha, né? É uma equipe humana, realmente. É uma equipe maravilhosa. E eu quero deixar meu agradecimento, minha gratidão e um beijo, gente. E eu também quero deixar o meu agradecimento e gratidão pelo seu carinho, pelo seu amor e pela confiança. Obrigada. Eu vou sentir saudade desse povo. Eu já estou com saudade. Mandar um beijo pra todo mundo com esse sorriso lindo. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Beijo, sua linda. Lindona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.